Me que é pessoal, bom dia Vocês estão muito, estão muito distraídos Essa cena não é assim como as televisões estão a contar Os lobistas já tinham tudo preparado, mano E já estavam muito bem preparados Estavam à espera que o Covid acabasse, mano Estavam à espera que o Covid acabasse E essa é mais uma guerra formatada Uma guerra programada Cheia de interesse financeiro Os aliados uns dos outros Já estão a jantar juntos, mano Faz alguém aí que vai faturar E como sempre, quando as imagens estão zangadas As panelas é que pagam Fiquem atentos, mano A televisão está tentando nos enganar, é como sempre O Ocidente está tentando controlar o jogo Onde tem informação Fizem logo aí, mano Mãe mano da Ucrânia Estamos juntos, já Mas quando chegasse aí Dá o toque Tchau 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 Tchau